Amém! Aleluia a Deus! Glória a Deus! E acenda Gicúnia... e apesar de custinas de Midianos... Aleluia a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Cristo, que rima, e eu nunca santo! Glória a Deus! 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 Aleluia, Jesus! Glória a Deus! 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 Aleluia, Jesus! Bendito, querido! ! Aleluia, Deus! Aleluia a Deus! Aleluia, aleluia, para poder também me despedir, porque de uma maneira muito especial o Senhor preparou a sua vida. Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Senhor preparou a sua vida, onde o meu coração subiu-la de alegria e o meu coração. Glória, glória a Deus! Eu tenho palavra para poder expressar o que eu estou sentindo. Glória a Deus! Glória, glória a Deus! Aleluia! Que no meio de uma pandemia, onde é difícil o teu ajuntamento, o Senhor lua o céu e a Deus. Aleluia, Senhor! É onde nós enxerguemos que vale a pena não ter medo. Glória, glória a Deus! Eu sou o Senhor, aquele que cumpre o desejo do nosso coração. Aleluia, nome santo do Senhor. Eu louvo e glorifico a Deus que de uma maneira muito especial. Senhor, vem preparar o meu noivo para mim. Glória, nome santo do Senhor. E esse dia, na minha simplicidade, eu fiz uma simples oração, conversando com Deus, para que preparasse alguém para estar do meu lado. Aleluia, nome santo do Senhor. E assim o tempo foi se passando, muita prova, muita greca, muita luta. Chegou um tempo em que a depressão visitou a minha alma. Aleluia, nome santo do Senhor. Eu não tinha expectativa de vida, eu não tinha para onde ir recorrer. Mas foi dentro de um movimento de oração. Aleluia, nome santo do Senhor. Que o Senhor tomou a boca de um servo de Deus. Santo a Deus. E ele falava assim, olha moça, não vejo um boaz na sua vida. Não vejo uma aliança no seu dedo. E é para lembrar disso daqui. Quando você estiver dentro de um avião com uma vinhada de aça. Aleluia, nome santo do Senhor. Aleluia, nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque quando Deus faz uma promessa na nossa vida. Deus é fiel para cumprir aquilo que a gente promete. Eu ouvi glorificar Deus que o Senhor preparou. De nós estarmos no estado de Santa Catarina. Eu ouvi glorificar Deus porque tudo foi movimento de Deus. O Senhor fez uma obra bonita naquele lugar. Uma aliança foi colocada no meu dedo. O nome de Deus está sendo glorificada. O Senhor traz uma pequena obra para poder contar aqui. Aleluia, nome santo do Senhor. Porque essa obra veio se concluir no estado de Santa Catarina. É que quando Deus tem, aleluia, um propósito na nossa vida. Muitas das vezes vem a guerra, vem a luta, vem o combate. E nós não entendemos porque nós passamos tanta prova. Nós não entendemos porque nós passamos tanta guerra. Mas bem-aventurado é o homem, a mulher de Deus. É que tem dentro do seu coração a certeza de que tudo quanto Deus promete, Ele é fiel para cumprir também. Eu tinha na idade de três anos de idade. Muitos já ouviram essa obra. Mas é para poder concluir um testemunho aqui. A minha mãe não tinha condição financeira. Aquele tempo, ali o nome santo do Senhor. Em que o céu de bronze aparece na vida do crente. Aquele tempo em que as tampas da panela batem uma na alça. Eu estava com desejo de tomar um leite. Aleluia, nome santo do Senhor. Mas a mamãe e o papai não tinham condição na teca. E eu falava para a mamãe. Mamãe, eu preciso tomar meu leite. E a mamãe falava para mim, filha. Eu não tenho condição. Mas posso ter joelho e coração. Ele tem toda condição. Deus é dono do ouro e da prata. Eu agradeço a Deus que na minha simplicidade de criança. Eu comecei a conversar com o papai do céu. Oh, papai do céu. A mamãe não tem condição. Mas é prepara meu leite. Oh, papai do céu. Deus sabe de tudo. Eu louvo e glorifique a Deus. Por quanto, enquanto eu orava na minha simplicidade, o Senhor tomava o coração. Aleluia, de um homem na teca, de um servo de Deus. Aleluia, nome santo do Senhor. Se passaram ali. Glória a Deus, aleluia. Trinta minutos que eu estava orando. Alguém bateu na porta e falou. Irmã Magda, irmã Magda. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu estava dentro de um supermercado. E o Senhor colocou uma prisão pra mim dentro da tua casa. E as dessas coisas. E minha mãe com os olhos cheios de lágrimas falou. Oh, irmã, que é maior prova aqui. Aleluia. De que a irmã está guiada. Nessa hora minha filha está com o joelho prostrado na terra. Pedindo para o papai do céu para preparar o meu leite. Oh, meu Deus, irmã. Foi por isso que eu esvarei na caixinha de leite. E ele não caçou na mente de poder trazer. Mas o Senhor preparou essas coisas e preparou o dinheiro pra comprar o leite. Eu agradeço a Deus, aleluia, no nome santo do Senhor. Vindo no estado de Santa Catarina no passado. O Senhor deu de contar essa obra. Não sabia eu o movimento que o céu tinha fazendo. É que quando eu estava na minha simplicidade orando. Tinha um servo de Deus, aleluia, no estado de Santa Catarina. Que Deus tinha mostrado pra ele. Que eu era a menina do leite que estava pedindo leite. E que o Senhor preparou de contar essa obra dentro da congregação. O servo de Deus estava lá escutando pro meio. Eu moro a Deus. Aleluia, Deus. Porque são muitas provas. São muitas guerras. Muitas das vezes combatidas, angustiadas. Senhor, Deus porque é de muita coisa. Mas é que como Deus tem um plano na nossa vida. O inimigo tenta de todas as maneiras pra poder destruir. Imagina uma coisa assim, aquilo que Deus graça na nossa vida. O inimigo não tem poder de queimogar aquilo que já está decretado. Eu agradeço a Deus pelo papai e pela mamãe que eles me deu. Aleluia, o nome santo do Senhor. Quanto das vezes eu chorando dentro de casa. A mamãe e o papai foi orar junto comigo. Olha, filha. Não se preocupe não, Deus vai entrar com a providência. Eu agradeço a Deus porque os meus pais são meus companheiros. Eles são os meus amigos. No momento da minha luta, minha mãe me abraça. Ela fala comigo. Olha, filha, nós estamos juntos. Nós vamos passar por isso juntos. Eu agradeço a Deus pelo ministério. Essa cidade que me acolheu com tanto amor, com tanto carinho. Eu agradeço a Deus pelo meu cooperador de jovens. Aleluia, o nome santo do Senhor. Quanto das vezes entrei dentro da congregação provadinha. E Deus tomava a boca do cérebro de Deus para eu falar com minha alma. Eu agradeço a Deus pela parte musical. Porque eu tinha um desejo muito grande de tocar na igreja. Mas o Senhor foi aquele que tomou todos os caminhos. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês. É que foi presente na minha vida. Eu agradeço a Deus, aleluia, o nome santo do Senhor. Pelo companheiro que o Senhor preparou para mim. É um rapaz que chora comigo e se alegra comigo. É um rapaz que tem paciência comigo. É alguém que no momento das minhas lições está ali presente para me ajudar. Aleluia, o nome santo do Senhor. Eu não sabia desse movimento. Eu não sabia dessa preparação. O Senhor tomou o coração de um servo de Deus. Aleluia, o nome santo do Senhor. Para poder me honrar. Ai, eu sou grato a Deus pela existência dessa pessoa também. Eu sou grato a Deus por essa força oportunidade. Pelo tempo aqui nesta cidade. Aleluia, o nome santo do Senhor. Na primeira semana de setembro estarei eu indo embora. Mas eu guardo, aleluia, todos os momentos que nós passamos juntos. Aleluia, Deus. Todos os momentos, aleluia, quando das vezes eu provado. E a mocidade chegava dentro da minha casa com o rolão. Falava em senos e morava. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Rei da glória, santo é teu nome. Glória a Deus. Eu sei que eu estarei distante materialmente, mas nós estaremos unidos espiritualmente. Eu vou me glorificar a Deus por essa força. Aproveito a oportunidade para pagar todos os meus votos diante do Senhor. Em nome de Deus, seja louvado. Amém.